Olá, um ótimo dia pra você. O AgroRecord está começando e eu tô muito feliz de estar com você nessa manhã de domingo. Vejam os destaques de hoje. Goiás está entre os quatro estados brasileiros que mais criaram empregos no setor agropecuário em 2022. Vamos falar sobre os cuidados para a utilização dos herbicidas que se tornaram essenciais para o cultivo de lavouras e pasto. Projeto incentiva o cultivo de fruticultura irrigada na região nordeste do estado. E ainda, como se faz uma autêntica comida de tropeiro? Na escolha dos ingredientes até o modo de preparar, acompanhado, claro, de muita moda sertaneja. O mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo... Preste muito mais agora no AgroRecord. Tradicional produtor de grãos, carne, leite, Goiás se destaca como produtor de frutas também, como melancia em Uruana, abacaxi em Jaraguá. Agora está sendo implantado o projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paranã, para beneficiar produtores da região nordeste do estado. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, a gente está aqui agora com o secretário de Agricultura de Goiás, Thiago Mendonça. Secretário, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Manuela. Explica para a gente como é que vai funcionar esse projeto e por que da escolha da região nordeste do estado. Olha, principalmente esse projeto vem de um desejo do governador, que nos pediu para que montasse um pó de fruticultura no Vão do Paranã. A escolha da região foi justamente pelas condições climáticas, que são perfeitas para a produção de frutas, e também pela condição de água em abundância, e isso faz com que realmente a gente possa fazer a irrigação necessária. Então, esse projeto de fruticultura é um projeto que nós começamos há um ano e meio atrás, discutindo com entidades, com o governo federal também, e agora a gente está caminhando para implantá-lo definitivamente nesse ano de 2023. O senhor falou da questão da irrigação, né? Os produtores vão receber kits de irrigação e quais outros incentivos também? Olha, nós temos uma grande parceria com a Codevasp, governo federal, que licitou os kits de irrigação para que a gente possa fornecer eles para estes produtores. E também eles receberão assistência técnica necessária e todo o apoio para poder a gente implantar esse pó de fruticultura em cada propriedade e ter a atenção necessária para que esse projeto realmente dê certo. O senhor falou da questão da assistência técnica, né? Mas também provavelmente serão realizados e oferecidos treinamentos para eles, né? O que exatamente para a gente pontuar algumas coisas? Se a gente conseguir, né, brevemente, eles vão assistir e aprender ali? Olha, nós já fizemos alguns cursos com eles, por exemplo, a OCB no curso de cooperativismo, para poder realmente eles entender a importância do associativismo, que é fundamental. O Senar Goiás, com a Federação da Agricultura do Estado, também vão fornecer os cursos de fruticultura, tudo e também a assistência técnica necessária. Então, são grandes parceiros para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. O SEBRAE também entrando fortemente nesse projeto para dar toda uma capacidade administrativa para que eles realmente possam comercializar e também fazer os estudos necessários junto com o governo do Estado, para que a gente possa ter realmente esse início e sucesso aí durante a implantação do polo de fruticultura. É muito bacana a gente ver esse incentivo mesmo. Quais são os critérios, hein, secretário, para participar? Quem pode participar, por exemplo? Olha, principalmente, a gente tem que buscar produtores que tenham condição, que eles realmente entendam e queiram fazer. Nós não estamos fazendo aquela questão que muitas vezes tem em projetos de que você busca a pessoa. Não, a gente entende e a pessoa tem o interesse em produzir. É isso que nós estamos precisando e também nós fomos conversando com outros empresários que também têm o interesse em investir na região. Então, nós estamos hoje trabalhando e vamos ter realmente um grande polo de fruticultura porque nós estamos trabalhando com o sentido dos produtores, eles quererem e terem o interesse em produzir. A gente sabe, né, que o esperado, o que se espera disso é claro, né, uma produção cada vez maior, né, esses produtores tendo resultado. Mas a gente já tem alguma expectativa, por exemplo, em relação ao número, à produção? Nós não temos ainda expectativa a esses números. Vamos iniciar com o plantio de maracujá e manga. Nós temos um grande comércio na região aí entre Goiânia e Brasília, são 5 bilhões de habitantes. E temos realmente uma condição de comercialização muito grande. Então, todas as pontas necessárias para que esse projeto dê certo, nós estamos costurando e o governo do estado dando todo o apoio para que realmente a gente consiga montar esse polo aí e vamos lançar ainda esse ano. O primeiro semestre. O primeiro semestre já, então, já vai ser o lançamento. Há mercado para tudo isso, para todas essas frutas? É infraestrutura até mesmo para transporte também que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Temos sim. Flores de Goiás não fica tão distante de Brasília nem de Goiânia. É muito rápido. Então, se a gente monta as pack house ali em flores, isso vai gerar muitos empregos, a fruticultura gera muitos empregos. O governo do estado, com o sentido de poder erradicar a pobreza, com este projeto, ele vai conseguir justamente isso. Porque não é só o produtor ali produzindo e tendo a sua receita, mas tem os empregos que são gerados dentro da fruticultura, que são culturas que realmente trazem muitos empregos. Então, assim, nós temos um mercado enorme, Goiânia, Brasília, mas também nós temos o mundo. A exportação de frutas é uma realidade. Nós temos a petrolina como a grande referência no país de fruticultura, um grande projeto que teve ali. Então, nós temos aí possibilidades enormes. Obrigada, secretário, pela participação. Parabéns pela iniciativa. Sem dúvida alguma, vai beneficiar muitos produtores. Com certeza. E vamos aí lançar e chamar vocês para poder participar desse grande lançamento do Podfricultura no estado de Goiás. Obrigada. Essa reportagem agora é para você que sonha em ter um pedacinho de chão para plantar, colher ou investir na criação de animais. O programa Terra Brasil tem auxiliado trabalhadores rurais a buscarem acesso às linhas de crédito para a compra de terrenos na zona rural. Famílias de Goiás e do Distrito Federal já receberam esse auxílio de crédito fundiário. O repórter Rafael Cadengue mostra agora para a gente como funciona. Todo mundo sonha com aquela velha história, né? De ter uma casa no campo, viver rodeado de verde e animais, levando a vida longe das grandes cidades. Mas, às vezes, o sonho fica tão distante, não é mesmo? É. Mas nada foi impedimento para esse cabra aí, o seu Celso. Já fez de tudo nesse mundo, até realizar o que sempre desejou, ter a própria produção rural, trabalhar muito, obviamente, mas também ficar em paz. É, vocês viram aí que o trabalho aqui não para, né? Na terra, no sítio Espírito Santo, que é o sítio do seu Celso, mineiro, 61 anos, e que há um ano pegou, então, esse crédito fundiário através do programa Terra Brasil e está prosperando, está dando certo, né? Como é que foi, então, esse avanço na sua vida agora? Produção de leite, vários funcionários, como é que foi se aventurar nessa? É, a gente conseguiu ir através lá do Ministério da Agricultura, do Crédito Fundiário Terra Brasil, com a ajuda do Mário Pascoal, estacionista de matéria lá de Braslândia, e aí a gente que arrendava terra já há 10 anos, né, mais ou menos, conseguimos aqui o crédito. Estamos aqui há um ano e pouco, né, trabalhando. E está dando certo ou não está dando certo? Como é que está hoje? Graças a Deus está dando certo, porque eu tenho uma produçãozinha média de queijo, de 50, 60 peças por dia, e ela é toda vendida. Levo três vezes por semana, o queijo novinho, chega no comércio lá, então, é coisa boa e novo, novinho, né, chega novinho, não fica uma semana esperando juntar para levar para o comércio. E a gente está aqui no município de Cocalzinho, né, o local onde fica o sítio Espírito Santo, mostrando, aqui são os bezerrinhos, por enquanto, eles aqui estão treinando para lá na frente poder também fazer parte do trabalho. Fazer parte, é. As fêmeas vão, que prestar para leite fica, os machos vendem, né. E aqui o trabalho começa a que horas? Você e seus funcionários? A gente levanta, ele levanta quatro horas, eu levantava também, mas agora eu estou mais preguiçoso, eu estou levantando cinco horas. E o dia inteiro tira no leite? É, tira leite duas vezes por dia, e produção também duas vezes de queijo, e eu vou para a rua segunda, quarta e sexta. Nas quartas-feiras eu vou de casa em casa, eu tenho uma clientela já de dez anos, que eu vendo para lá, e vai tudo, vai queijo, vai galinha, vai ouve, vai pedaço de porco, carne de lata, vai tudo, né. E o sonho só foi possível graças ao programa do governo federal para a aquisição de crédito fundiário. O Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil, ele possibilita que o trabalhador rural, né, possa adquirir uma propriedade financiada pelo programa. Então ele vai procurar uma terra legalizada aí, né, e ele vai pagar o proprietário à vista e vai financiar essa propriedade para ele em 25 anos aí do financiamento. Você usou lá então 174 mil que é o limite, né, você e seus filhos, cada um entendeu quase 450 mil reais, parcelando em quantas vezes? Aqui é 25 anos, né, para pagar, uns 5 anos de carência, já passou um ano e meio, o tempo voa, mas eu já estou aqui com esse confinamentozinho de bezerra aqui, treinando para na hora que chegar a hora de eu pagar a parcela, a gente não passar perto, né, ter o que pagar, né. Então eu vou rumando as outras coisas com o dinheirinho do leite e os bezerros vai ser para pagar o financiamento. Por dia, o seu Celso produz mais de 170 litros de leite. Diariamente, ele participa do ordenhamento das vacas e também conquistou clientes em todo o DF em torno. Os produtos dele, hoje em dia, alcançaram as principais padarias de Itaguatinga, Ceilândia e também Vicente Pires. O programa nacional Terra Brasil existe desde 2001, mas nos últimos anos ele foi aperfeiçoado para assim atender uma maior quantidade de agricultores e produtores no nosso país. E para quem tem o sonho de levar a vida assim como o seu Celso, no campo, produzindo, tem que preencher alguns requisitos para conseguir, claro, o crédito fundiário. O primeiro deles é ter o nome Limpo. A partir daí, ter um projeto, conseguir também, claro, um terreno com escritura e assim conseguir se tornar um produtor rural de muito sucesso. Modernizando, a gente está arrumando, já estamos esperando a chuva parar para a gente concretar o barracão que ainda está na terra e arrumar uma esterqueira, um lugar de guardar o esterco para usar na capineira. Já plantei um hectare de capim, a minha meta é plantar mais um hectare, porque hoje o silo fica muito oneroso. Se a gente não tiver maquinário e tudo, não tem condições de plantar milho para fazer silo. Então tem que ser no capim. E o capim açu é um capim de grande qualidade. Este produtor, que há um ano assumiu e comprou essa terra, sabe o esforço e o quanto foi complicado para vencer o negócio. A chácara dele, por exemplo, fica na área onde o matador Lázaro Barbosa era procurado pela polícia em 2021, bem no período em que ele estava concretizando o negócio. Além disso, naquela época, Celso precisou ser entubado por conta da Covid-19. E quando recebeu alta, teve que reaprender, inclusive, a fazer a própria assinatura. E aí, coração, Deus te abençoe, você conseguiu! A Emater está presente nas aquisições e em todo o período de negociação dos terrenos, adaptação dos projetos e também na análise dos produtores. O papel da Emater aqui no produtor, assim como todos os clientes cadastrados na empresa, é assisti-los trazendo tecnologias que melhorem a produtividade, levando, então, à melhoria da renda, qualidade de vida da família. Esse é o nosso papel na extensão rural. É um programa, digamos assim, complementado à reforma agrária. Ele procura a propriedade e ele financia essa propriedade para desenvolver as atividades rurais naquele imóvel. Assim, Celso vai levando a vida feliz e contente, com a certeza de que conseguiu realizar o sonho, de que coloca comida na mesa da família e administra as contas. Além disso, ele tem feito um produto, ah, meu amigo, que produto maravilhoso! Que, claro, inclusive eu fiz questão de provar e me deliciei demais, hein? Ô, Trem Bonso! Meu amigo, maravilhoso! Como não se render, né, Rafael? Bom, agora a gente vai com o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás lançou um curso de licenciamento ambiental para que produtores conheçam as ferramentas necessárias para emitir documentos de forma simples, evitando autuações. O Tiago Castro, consultor de meio ambiente e recursos hídricos da FAEG, está conosco para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tiago, bom dia, obrigada pela participação. Conta para a gente, esse curso ajuda o produtor a economizar, né? Bom dia, sem dúvida. É um curso novo que o Senar está oferecendo e é um curso voltado justamente para os produtores rurais, para que os produtores rurais possam ter ciência, né, das legislações, do que deve ser cumprido dentro das normas aí do sistema de licenciamento do Estado de Goiás. E ele é dividido em alguns módulos, né? Tem uma quantidade de horas também de 16. Explica para a gente um pouquinho do conteúdo, Tiago. Assim, são divididos em três módulos. O primeiro módulo fala do sistema de licenciamento como um todo, onde ele vai conseguir se cadastrar, vai conseguir fazer o seu registro. E aí, cabe salientar algumas atividades de inexigibilidade. São atividades que não são necessárias o licenciamento formal. E isso facilita muito para o produtor e até mesmo para o produtor buscar o técnico. O segundo módulo, ele vai falar sobre a questão de corte de árvores isoladas e a questão da supressão vegetal, né? Que é você converter o solo, né? Converter o uso do solo. Então, e o terceiro módulo já é um pouco mais técnico, que entra a questão do estudo de fauna, faz o levantamento da ecologia, etc. Que são situações necessárias para o licenciamento formal das propriedades rurais de todo o Estado. Quem quiser participar, Tiago, eu tenho certeza que tem muita gente interessada, né? Onde deve procurar? O que deve fazer? Pois é, o Senar Goiás procura um mobilizador nosso aí, em qualquer sindicato rural de todo o Estado. E solicita o curso, cabe salientar mais uma vez, que é um curso gratuito, né? Então, é voltado para os produtores rurais, para seus técnicos, para os gerentes das propriedades rurais. Isso tudo para que nós possamos deixar os produtores rurais, as propriedades rurais, dentro da legislação como um todo. Ô, Tiago, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente, quando a gente fala de não ser autuado, de economizar, mas muito além do que isso, de cuidar do meio ambiente, né? O produtor goiano já é um grande defensor do meio ambiente. Já é consciente, né? Já é muito consciente. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente precisa reforçar, né? Precisa deixar o produtor sabendo qual profissional buscar, para que ele possa estar aí regularizando a sua propriedade. E aí, nesse curso, vai aprender tudo? Vai todo mundo ficar, ó, tudo certinho? Vai seguir a legislação? Tiago, obrigada pela participação aqui conosco. Eu agradeço, me ponho à disposição, ponho à disposição o Senar Goiás e reitero, né? Procure um sindicato rural aí no seu município e solicite aí o curso de licenciamento ambiental. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, Goiás é um dos estados que mais criaram empregos no setor agropecuário em 2022. E a gente vai mostrar também a nova realidade do mercado de trabalho no campo, que está cada vez mais exigente. Já estamos de volta com o AgroRecord, falando do setor agropecuário, que é um dos que mais tem gerado empregos no país. E olha, Goiás ocupa o quarto lugar no ranking entre os que mais criaram postos de trabalho no campo. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. Na fazenda do Seu Leopoldo, que fica no município de Anápolis, a principal atividade é a produção de leite. Ele tem um plantel de 50 vacas girolandas, que produzem uma média diária de 18 litros cada. Juntas, chegam a produzir quase 2 mil litros de leite por dia. Mas para ter um bom resultado, é preciso manejo e cuidado com o rebanho. Por isso, ele contratou no ano passado quatro pessoas. Eu contratei quatro pessoas e na minha linha, que é produção de leite, eu contratei um casal e assinei carteira dos dois, sabe? Mas hoje a contratação tem que ser uma mão de obra mais especializada. Isso significa que a fazenda de 20, 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Ou seja, precisa modernizar e especializar para que uma propriedade continue crescendo e dando lucro. É isso mesmo, porque se você não modernizar, você não vai ter produtividade. E você não tendo produtividade, você não tem margem de lucro, sabe? Porque hoje a margem de lucro é pequena, mas você tem que especializar e ter produtividade, sabe? Mas isso com a mão de obra te ajudando. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Goiás fechou 2022 em quarto lugar na geração de empregos no campo. Foram mais de 77 mil admissões contra 71 mil desligamentos. E o saldo positivo foi de quase 6 mil vagas de trabalho. A estatística mostra ainda que os segmentos que mais criaram empregos foram as atividades de produção de lavouras temporárias, com pouco mais de 2.800 vagas. Apoio à agricultura e pecuária registrou mais de 1.300 admissões. E pecuária em si, mais de 1.260 empregos. Segundo o CAGED, Cristalina liderou a criação de vagas entre os municípios goianos no ano passado. O saldo positivo foi de 603 postos formais. Rio Verde aparece na sequência, com saldo positivo de 432 vagas. Num ranking de criação de vagas, com carteira assinada em atividades agropecuárias, Goiás ficou atrás apenas dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O bom momento da geração de emprego também é sentido nas agroindústrias. Essa que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, trabalha com suplementação para bovinos e equinos. São mais de 40 produtos, todos voltados para a saúde animal. Em 2022, a empresa que vende para o Brasil inteiro, cresceu quase 30%. E por aqui, sempre tem vagas em aberto. Nesse momento, são em torno de 15. Hoje, nós estamos contratando analista de cobrança, estamos com vaga aberta também para a parte de produção nossa, que tem crescido muito. Quando você aumenta as suas vendas, você precisa, é claro, de pessoas na parte de fábrica. E temos também vaga aberta para a área de vendas. Então, todas essas áreas, nós estamos contratando e qualificando aqueles profissionais que já estão conosco. Mas qual o perfil de um profissional para trabalhar na agroindústria? Nós buscamos pessoas, nós buscamos colaboradores e perfis que tenham principalmente interesse, responsabilidade, comprometimento e uma boa desenvoltura. Nós não buscamos somente pessoas com experiência ou com formação dentro do agro. Porque como é uma empresa de oportunidades, no momento em que nós identificamos um perfil que tem sim a somar com a empresa, nós podemos oferecer treinamentos e desenvolvimentos para que esse profissional se desenvolva melhor no nosso ramo, que é o mercado agro. O Felipe não esconde a felicidade de estar empregado há cerca de um mês aqui na empresa. Esse pernambucano que morava no Rio de Janeiro, trabalhava com som e eventos. E há mais de dois anos decidiu morar em Goiás, em mudar de ramo de trabalho. E ele não arrepende. Hoje as empresas que têm disponibilizado empregos para nós, vendedores, têm crescido bastante e também têm trazido resultado não só para o vendedor, para a empresa, para a minha família, mas para todos que estão usando esses produtos e têm desenvolvido um tratamento melhor para a economia também. Porque já tem dado esse resultado diretamente para cada família, cada pecuarista. E tudo indica que a geração de empregos continuará em alta, tanto na agroindústria como no campo. A expectativa é de um 2023 ainda melhor, já que o agro pode ser considerado a maior força da economia do Brasil. O agronegócio, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, vai crescer. Até porque a população que precisa de alimento, ela cresce também. Chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas e com isso há uma necessidade maior de produzir mais leite, de produzir mais soja, de produzir mais milho, de produzir mais carne. E Goiás hoje é o segundo maior produtor de carne no Brasil. Olha, esses números mostrados na reportagem do Leonardo são do balanço do Caged em 2022. E esse ano não deve ser diferente não, viu? O repórter Saulo Lopes acompanhou um pouco da movimentação do trabalho na colheita da soja no sudoeste goiano. A força que está por trás de máquinas, caminhões, é a responsável pelo bom rendimento da produção. Veja aqui na reportagem. O sereno da noite é golpeado pela força da colheitadeira. Nessa propriedade em Rio Verde, o trabalho atravessa madrugada. Aproveitando o período sem chuva, para arrancar a soja sem umidade. Um time de olhos atentos na produção. O sol nasce e encontra outras terras onde a colheitadeira rasga os milhares de hectares. A mesma função. E depois do vai e volta, carregadas, as colheitadeiras lançam a chuva de grãos na carroceria do caminhão do João. Olha a rima, é o volante que leva o grão. Pessoas como o Marcos Vinícius, que passam o dia inteiro ali, aliás, dependendo do tempo, para fazer a colheita. Pessoas que são absorvidas dentro da propriedade. Começam pequenininho, trabalhando em pouca coisa. Depois, adquirem estabilidade e prosperidade. A força da máquina é esse sorriso. Está aqui com o Marcos. Bom, Marcos Vinícius? Bom. Beleza, rapaz? Quantos anos você está aqui nessa fazenda? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Rapaz, mas você já aprendeu a pilotar uma coisa dessa aí? Ah, já. É? Já, sim. É muito difícil? Não. É só questão de tempo mesmo, você já pega a prática. Então quer dizer que em dois anos você pilota avião? Nada. Aqui, se Deus quiser, né? Opa, dois anos. Você pretende pilotar avião, não? Não, fica aqui na terra mesmo, mais firme, mais seguro. Marcos Vinícius, você gosta de trabalhar aqui? Gosto, gosto. É? Gosto. Bom, aqui é bom, né? O que você gosta mais quando você está ali dentro? Ah, eu gosto de ver a produtividade, o tempo, a paisagem, eu acho bem gratificante, né? Como é que é a produtividade que você vê lá dentro? Produtividade eu vejo pelo peso. O peso, o rendimento da soja. Entendi. Aí você faz a conta dividida por 60, que é um saco de soja, ela te dá o tanto de hectare que ela está produzindo. Aquela máquina só falta falar? Só falar. Mas se ela falar, você sai correndo? Vixe. Como é? Porque aí é máquina fantasma, né? Lógico. Quais são os seus planos, Marcos Vinícius, aqui na empresa? Ah, meus planos é sempre crescer junto com a empresa, né? É, não só visar só o meu lado e também visar o lado da empresa. Aí é como se fala, né? Uma mão lava a outra. Aí vamos crescendo junto e conquistar novas metas aí no ano. A dona da propriedade, a Renata Ferguson, sabe que os 2.300 hectares de soja dependem de todas as mãos. A gente tem uma alegria muito grande daquelas pessoas realmente que querem vir trabalhar e crescer. Hoje a gente sempre fala que é um ditado que fala que quem não estuda hoje não adianta vir para o campo. Antigamente você vinha para o campo e não precisava estudar. Então é um ditado que já tem antigo disso daí. Então quando a gente tem um colaborador novo que ele começa como um operador de um trator simples e pode chegar a um operador de uma coletadeira, é muito gratificante para a gente ter uma pessoa dessa que pode crescer junto com a gente aqui. E caminhando, vendo também o sucesso dele e também junto com o nosso sucesso. Analista de mercado há décadas e também produtor rural, Enio Fernandes fala da variável mais importante para o sucesso da safra de grãos. O que leva o Rio Verde a ser o terceiro município de maior produção no país. Nós estamos em um período de muita intensidade no campo. Você está retirando a safra e colocando outras safras. E colhe a soja e o planto milho simultaneamente. A movimentação no campo é intensa e a necessidade de mão de obra também. Muitas pessoas vêm de outras regiões trabalhar aqui. No período de safra, são falamosos safristas. Às vezes alguns desses profissionais mostram talento. E ficam de vez na propriedade rural. Adentram a uma nova atividade. Alguns vêm sem conhecer muito do agro. E viram excelentes profissionais. É uma oportunidade que esse momento oferece a produtores para conhecer novas pessoas, novas mão de obras e outros profissionais de outros setores a trabalhar no agro. É o agro gerando emprego e renda no campo. O estado de Goiás deve colher perto de 17 milhões de toneladas. Um recuo aí de 3,2% em relação à safra anterior, mesmo tendo sido aumentada a área plantada. Bonito de ver essa passarela de colheitadeiras. Estamos em Montevidio. Terras do Oscar do Origã. E de gente que pega no pesado levemente. É bom, né? Você vê plantar, você pulveriza, até chegar a época de você colher. Satisfatório pra gente, né? E o almoço da turma? Dá gosto de ver. Tem apetite, porque a comida é boa. A fome tá grande, hein? Olha, você viu? Na hora, hein? Na hora de almoçar, hein? É? O que tem aí? Tem uma carninha aqui, ó. Mandioca, cenoura. Tá bom. Depois voltar. Depois voltar pro trabalho de novo. É uma coisa que necessita. Nós não conseguimos almojar, abraçar em tudo. Então nós temos que dividir. Por isso que nós precisamos dessas pessoas temporárias que vêm, que vêm dar uma ajuda. E é um movimento que gira em tudo, né? E você, quer se preparar pra esse mercado de trabalho do agro? Então fique de olho nos cursos oferecidos pelo Senar. Olha aí o que que tem pra você. Em Rubiataba, curso de avicultura básica do dia 16 ao dia 18 de fevereiro. Informações no Sindicato Rural de Rubiataba, tá bom? Tem também em Itaberaí, curso de operação de máquinas e implementos em plantio direto do dia 23 ao dia 25 de fevereiro. E informações você pode ter mais no Sindicato Rural de Itaberaí. E em Cristianópolis, o Senar oferece curso de segurança na operação de empilhadeira, que vai do dia 16 ao dia 18 de fevereiro. A entidade responsável é a Federação Goiana de Pecuária e Agricultura, a FAEG. Pra saber mais sobre outros cursos, é só acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. Nesse site também você encontra o número do telefone do Sindicato Rural aí da sua região. E aí fica tudo certo. Depois do intervalo, eu vou te mostrar como se faz uma boa comida de tropeiro. E claro, tem muita moda de viola que não pode faltar, né? Já estamos de volta com o AgroRecord e vamos direto ao mercado agropecuário. Começando pela cotação do boi gordo. A arroba está sendo vendida, olha aqui o valor, hein? R$249,50 em Mozarlândia e R$240,00 em Goianésia. A variação da semana é negativa, viu? De 0,5%. Menos, né? Tá negativo aí. A cotação da soja, hein? Parece que também não foi muito bom, não. A saca de 60 quilos está cotada a R$154,00 em Ipameri. Em Catalão, o preço está em R$157,00. Variação da semana também em queda, 0,2%. O milho agora. O preço da saca é negociado a R$72,00 em Jatai. E R$73,00 em Portelândia. A variação da semana em Goiás é de 0%, ou seja, não houve variação. Agora, vem aqui para mim, por gentileza. Muitos agricultores colhem a soja e já plantam a safrinha ao mesmo tempo. Mas para que o trabalho seja eficiente, é fundamental que as máquinas usadas no campo estejam bem ajustadas. Veja aqui. A colheita é como uma temporada de campeonato de futebol, assim como a manutenção de uma colheitadeira para entrar em campo na hora certa e arrancar do chão muitas, muitos, bilhões de bolinhas, o grão de ouro da região sudoeste do estado. Esta empresa de Rio Verde opera também no ramo de manutenção das colheitadeiras. No carro, seguem o David e o Diego, técnicos experientes. São eles que ajustam cada um de pelo menos 30 itens a serem verificados na máquina. O trabalho dura uma semana. Muito importante por conta das revisões preventivas. Reduz o tempo de máquina parada em campo. Então, você tendo menos máquina parada, você tem mais produtividade e rentabilidade. A colheita da soja é o seguinte, começou a colher, a safrinha tem que estar, a plantadeira está atrás da colheitadeira, porque a janela do plantio da safrinha é muito curta. Então, um dia de atraso do plantio da safrinha corresponde muito no plantio da safrinha. Então, a máquina não pode quebrar, ela tem que estar alinhada. A manutenção dela tem que estar em dia, em dia mesmo. Então, o produtor rural não pode perder tempo. A máquina tem que estar pronta, porque se ela parar, se ela quebrar no meio da safra, o prejuízo é grande para o produtor. Nós estamos na fazenda Paraíso, a cerca de 40 quilômetros de Rio Verde. 1.100 hectares plantados de soja. A colheita começa daqui a mais ou menos 20 dias. Para que tudo dê certo e nada impacte na produção, para levar também toda essa soja para ser vendida, é preciso que as colheitas sejam perfeitas. E as máquinas que fazem a colheita têm que sofrer manutenção nesse período do ano. É nesse galpão que o pessoal trabalha sem parar para deixar tudo pronto. Nesse galpão, essas monstronas boas de trabalho são quase que desmanchadas. Peças são checadas milimetricamente. Tudo sob o olhar do Celso. Olhar experiente de quem está há 25 anos no ramo do plantio de soja. É muito importante fazer a revisão, porque aí você tem uma colheita segura, transparente, não tem problema. Essa colheitadeira aqui é o modelo 2001. Ela está um pouquinho judiada, mas funciona, que não é brincadeira não. Mais ou menos aí 1.200 sacas num eito de trabalho, umas 10 horas de trabalho. Esse outro modelo aqui é um pouco mais velho. A colheitadeira de 1998, que o Celso falou para a gente. Também tem uma performance invejável. Essa manutenção, cada ano que é feita, ela poupa prejuízos de cerca de 20% na produtividade, na hora da colheita. Por isso, a importância de fazê-la. O Celso sempre escala o melhor time de técnicos para que a máquina não erre. Ele está invicto nesse campeonato há 25 anos. Ou seja, o time está ganhando. Com esse gasto, eu tenho uma colheita garantida, ela coi perfeitamente. Não tem problema nenhum. E agora tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. O Rognolopes, de Goiânia, quer saber como acabar com os pulgões no pé de limão. Olha aqui as imagens que ele mandou para a gente. E mostra que, de fato, as folhas do limoeiro estão escuras, com aspecto de sujeira. Disseram para ele pulverizar a planta com um detergente, mas será que isso vai resolver? Rognol, quem vai trazer a resposta para a gente é o instrutor do Senar Goiás, o Matheus Rosa. Vamos ver aí. O que acontece na sua propriedade é uma coisa bastante comum, que acontece em laranja, que acontece em muitas plantas ornamentais, que é a associação da fumagina, que é um fungo preto, com a coxonilha, que é um inseto sugador branquinho. A coxonilha, ela gosta muito de ficar onde? Preferencialmente na parte de baixo das folhas, sugando seiva. Mas o que ela busca? Água, açúcar e nutrientes, principalmente nutrientes, que é o que menos tem. Então o excesso de água e açúcar, ela excreta através de pequenas gotículas que caem na superfície das folhas de baixo. E quando isso acontece, o fungo preto, que é o fungo fumagina, que existe de forma natural no ambiente, ele se estabelece sobre as folhas, reduzindo o fotossíntese, reduzindo a produtividade do seu limoeiro, e em alguns casos, levando até a morte da planta. Como resolver esse problema? É um problema simples, mas bastante comum de a gente ver em várias propriedades. Deve ter na sua propriedade, na do seu vizinho. Eu consigo só acabar com o fungo preto, que é o fungo fumagina? Não! Primeiramente, temos que eliminar a coxonilha. E depois, posteriormente, se desejável, retirar a fumagina. Em plantas novas, com um ou dois anos, ainda pequenas, o senhor pode utilizar aquela solução de detergente que o senhor recomendou, contou para a gente em relatos. O senhor poderia estar utilizando receitas com fumo de corda, o uso do óleo de nin, para eliminar a coxonilha de uma planta nova. E, posteriormente, de forma natural, a fumagina iria saindo da superfície das folhas. Se o senhor desejasse, o senhor ainda poderia utilizar a calda bordalesa, que é um fungicida que pode ser preparado na sua residência, para estar eliminando a fumagina. No seu caso, pelo que eu observei, que é uma planta com mais de quatro anos de idade, cinco, seis, uma planta mais velha, esses produtos caseiros, ou calda bordalesa, não teria uma excelente resposta. No seu caso, a recomendação seria uma poda de limpeza, para entrar mais ar, para entrar mais luz solar, para desfavorecer a coxonilha, e associado com o uso do inseticida químico, junto com um fungicida químico, para eliminar a coxonilha e eliminar a fumagina. Lembrando que a parte química é complicada, o químico vem para favorecer a vida do ser humano, mas utilizado de forma correta. O que seria isso? Utilizar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Até uma próxima dúvida. Obrigado. Obrigada, Matheus. Importante essa orientação dele em relação ao equipamento de proteção individual. Se você que está nos acompanhando também tem alguma dúvida, quer uma resposta, quer uma orientação, manda para a gente 98222-0018, que a sua dúvida vai ser esclarecida no nosso Agro Responde. E agora chegou a hora mais gostosa do programa, comida boa com música. Quer coisa melhor, né, minha gente? Pegando carona no 15º Encontro Nacional de Muladeiros, o repórter Leonardo Gonçalves foi conferir os bastidores da prova da queima do alho, uma disputa de quem faz a melhor receita de comida típica dos tropeiros. Claro, tem modão também. Vamos ver. Esse som é característico das antigas cobitivas que tocavam a boiada nas estradas do interiorzão do Brasil, nos anos 70, 80 e 90. Ah, é uma viagem no tempo dos tropeiros. Um tempo em que os tocadores de boiada passavam dias e até meses levando o gado de uma fazenda para outra. Bem longe mesmo. Em alguns casos, a boiada ia de um estado para o outro. E para aguentar uma viagem dessas, só com uma comida reforçada mesmo. Tinha que ser uma comida de sustância, né, para os peões aguentarem o dia inteiro. Então, por isso que é feito na banha de porco, né, tem a carne de lata também, tudo que dá sustância. A paçoca de pilão também, que eles acham até que merendavam, né, porque eles não levavam pão. Levavam só isso mesmo nas bruacas e tudo. Mas como era preparada a boia dos tropeiros? O primeiro passo é usar utensílios bem rústicos. Panelas de ferro, colher de pau e, claro, tudo feito à moda antiga, no fogão à lenha. Fartura que tem de sobra. E para preparar o arroz, vamos fritar os ingredientes. Linguiça caipira, carne de sol. Observe só o tanto que as carnes estão bonitas. Penduradas, o cozinheiro pode escolher qual usar. O kit é dado a todas elas iguais. Então, a diferença está na carne livre, que cada comitiva faz, que pode ser uma carne de lata, pode ser um churrasco, né, ou uma costela, alguma coisa nesse sentido. Mas a comida em si é uma só. Arroz, carreteiro, feijão gordo, paçoca de pilão, torresmo. No tempo dos tropeiros, as comitivas sempre tinham um mestre cuca, o responsável pelo boião dos peões. No caso dessa aqui de Rio Verde, é o Valteir quem comanda as panelas. Com todo o cuidado, vai preparando o almoço. E, claro, pegamos carona para aprender um pouco. E aqui, assim, ó, tudo rústico mesmo. Linguiça, carne de sol, salaminho. Ô, macarrão, como que está o preparo aí desse almoço à moda antiga? A gente está aí na batalha, na luta, né? Aí a gente faz esse preparativo e já está meio caminho andado para o jurado degustar e ver a nota que vai dar para a gente. E depois aí vem a população para saborear. E o que tem aqui já? É um calabresa com beco para pôr no feijão e a carne de serenada para fazer o arroz carreteiro. Então esse é o cardápio de hoje? Cardápio de hoje. E aqui? O feijão gordo lá. E vamos mostrar também a paçoca de carne. Eu vou rodicar enquanto o macarrão passa de lá, porque aqui é assim, ó, não pode usar nada de coisa moderna. Aqui temos a mão de pilão. Esse é o feijão gordo. Feijão gordo, está quase pronto. E essa paçoca aqui, ela foi feita no pilão mesmo? Pilão. Ah, o pilão aqui? É. Socou a paçoca aqui? Sim. O que tem nessa paçoca? É carne de sol e farinha e tempero, né? Enquanto a comida vai sendo preparada, nada melhor que ouvir uma boa moda sertaneja. E receita boa tem que ter o quê? Música boa. Por isso eu vou bater um papo agora com a dupla, uma dupla napolina. Marco Aurélio e Montenegro. Agora me fala uma coisa, é verdade que música combina com comida? Rapaz, é a melhor combinação que tem, né? Uma culinária diferenciada, comitivas do Brasil inteiro. E demos sorte de estar aqui junto, né? Mostrando o melhor da música raiz, diretamente de Anapos Goiás, aqui em Porá. E a gente que é do campo, a gente gosta mesmo de repetir comida, né? Rapaz, eu vou falar pra você, tá difícil segurar nós aqui em cima, vontade de descer lá, né? Aqui é estaixa de carne, nossa senhora, tem granfino? Agora, Marco Aurélio, me conta um pouco da história da dupla aí, como que vocês se conheceram, vocês são parentes, me conta a história aí. Bom, a nossa dupla começou em Anapos mesmo. Eu sou filho do Galvão, da dupla Galvão-Galvãozinho. Então, assim, eu já trago herança de família e eu também, o pai dele era cantor. Ambos já tinham disso gravado, a gente se encontrou um dia e começamos a fazer a dupla em 2008. Então, de 2008 pra cá, é muita estrada de chão rodada e o Brasil inteiro a gente faz show por aí, graças a Deus. Vamos fazer uma palinha então? Tira uma pra nós aí no Gogó. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando mar de nais. No palco, montado no Tatersal, eles mostram que sabem mesmo tocar uma viola caipira e animar a turma com a boa música raiz. De volta às panelas, a receita vai ficando pronta. O detalhe final é colocar o queijo feito na roça mesmo, por cima do arroz carreteiro. Pensa num cheiro bom. Eu, claro, não resisti e bati um pratão desses. E é claro que a gente vai experimentar essa receita, né? A comida de tropeiros das comitivas aí com cafezinho quente sempre. Aqui tem paçoca de carne, tem feijão gordo, o arroz carreteiro e também o torresmo. Vou começar experimentando aqui pelo feijão gordo com a paçoca de carne. Tempero, uma delícia. Agora o arroz carreteiro. Espetacular. Tem razão dessa ser aquela comida antiga das comitivas, da tocada do gado. Comida forte, que dá bastante. Sustância, viu? Tá aprovado. Só uma comida forte dessas pra dar energia para os tropeiros levarem um rebanho pelo estradão da vida. E pra fechar com chave de ouro, bora com mais moda boa? Tchau, tchau, tchau. Oh, coisa boa, né, gente? Já fica a dica aí pra você, então, ó. Curtir aí, quem sabe, não é o seu dia. Dá tempo ainda de você curtir com moda de viola, dá tempo de fazer uma receitinha de tropeiro. Deu água na boca, não deu? Tenho certeza que você também ficou com vontade, viu? Olha, o AgroRecord de hoje termina aqui, você pode rever as nossas reportagens no nosso canal do YouTube. Um ótimo domingo pra todos vocês, uma ótima semana, que seja uma semana abençoada pra todos o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.